A inunda meu coração, nada mais importa Quantos aí amam a palavra? Estão dispostos a responder a palavra? Diga glória a Deus! Aleluia! A gente vai falar aí sobre o fim dos tempos Será que são as luas? Será que são as estrelas? Pastora, o que será que virá aí? Abra comigo em Mateus capítulo 24 Esse assunto é um assunto maravilhoso para a igreja Pastor Elio tem falado sobre o fim dos tempos E o fim dos tempos está próximo, aleluia! Para o mundo pode soar que o fim dos tempos é algo de destruição Mas para nós é de júbilo, é de festa Porque Jesus está voltando Quem está comigo aí? Jesus está voltando! Aleluia! E nós temos... Pastor Elio tem falado muito Isso tem ficado muito firme no meu coração E ele começou falando sobre isso Ele gastou muitas, muitas quintas-feiras Falando sobre a necessidade que nós temos De permanecer na verdade Eu quero falar hoje sobre o fim dos tempos Firmes na verdade De nesse tempo Há uma necessidade ainda maior De nós nos firmarmos na verdade Chega de vir à igreja Por vir à igreja Eu quero um relacionamento sólido Genuíno Íntimo E vivo Com uma pessoa Chamada o Espírito Santo Que me mostra a obra consumada de Jesus Que me apresenta um pai que me ama Hã? Nós não somos Eu declaro isso sobre essa igreja Nós não somos uma igreja Que vai levando a vida Como se todo mundo levasse a vida Nós somos uma igreja Que nos reunimos Para glorificar a Deus Porque nós conhecemos a pessoa de Deus Nós não somos como Jó Naquela fase que dizia Que eu só conheci a Deus De ouvir falar Nós estamos naquela fase Onde nós podemos dizer Que hoje os meus olhos te veem A Bíblia chega ao ponto de De Jesus dizer para Nicodemus Que se a gente não nascer de novo A gente não consegue ver Experimentar o reino de Deus E todo momento que nós nos ajuntamos É uma oportunidade Para eu ver Deus através de você Hã? Olha para o lado aí Vê se você vê Jesus aí do seu lado Aleluia Hã? Um Jesus mais careca Outros mais grisalhos Aleluia Pastor Sérgio Mas nós necessitamos Permanecer na verdade Permanecer naquilo que nós cremos E nós cremos em Deus E não importa o que esteja acontecendo Na sua vida Na minha vida O que eu quero te estimular aqui É você sair daqui Sabendo Que existe um Deus Que te ama E que está contigo Durante o tempo da crise No vale No topo da montanha Deus está com você E por mais que você ainda Não veja isso gente Deus continua com você Nós cremos em um Deus invisível Que se manifesta Nós cremos em um Deus Que não está preso a paredes Que não está preso A coisas naturais A coisas Materiais Nós cremos em um Deus Que é eterno E que cria a eternidade Para que Ele possa Habitar na eternidade Ele coloca a eternidade Dentro de mim e de você Diz Eclesiastes Deus está dentro de mim e de você Há uma esperança Para mim e para você Há uma esperança Para mim E para você Em Mateus capítulo 24 Ele vai nos dar um alerta gente Jesus falando sobre O final dos tempos Ele diz No verso 4 Respondeu-lhe Jesus Estava respondendo Os seus discípulos Acautelai-vos Que ninguém Vos engane Cuidado Que ninguém Vos seduza Cuidado Para que ninguém Te engane Olha só aqui na tela Comigo Enganar aqui Nesse texto de Mateus Capítulo 24 Verso 4 Tem o sentido de seduzir De desviar do caminho De tirar você do caminho E Jesus está falando Cuidado Para que você não saia do caminho Cuidado Para que você não abra mão Daquilo que importa E nós cantamos hoje Nada mais importa Nada nesse mundo aqui Jesus és o centro E tudo é relativo A ti Só a ti E Jesus está dando um alerta Por que Jesus está dando um alerta Para a gente? Por que Jesus está falando Cuidado Para que ninguém Te seduza? Por que Jesus está falando Cuidado Para que ninguém Te tire do caminho? É porque Há uma possibilidade De sair do caminho Não é verdade? Há uma possibilidade Você sabe Hebreus capítulo 12 Vai dizer Para nós abrirmos mão De todo o pecado Que tenazmente Nos assedia Tenazmente Nos chama Para sairmos do caminho O que é pecar? Pecar é errar O alvo E qual é o alvo? O apóstolo Paulo diz Que o alvo É Cristo Pecar É quando nós Deixamos De manifestar Cristo Pecar É quando nós Deixamos De pensar Como Cristo Todo pensamento Que não manifesta Cristo Nos leva ao erro Hum Eu disse que está autorizado Aleluia Todo pensamento O que que eu disse? Todo pensamento Que não manifesta Cristo Nos conduz ao erro E Jesus está falando Cuidado Claro que o apóstolo João Ele vai chegar ao ponto De dizer Se vocês Pecarem Se vocês Errarem Na realidade Ele fala Eu escrevo Para que vocês Não errem Mas se vocês Errarem Existe um advogado Que chama vocês Para perto E ele vai te Assessorar Para que você Ande De maneira Correta Jesus Cristo É o nosso advogado Junto ao Pai E ele está Intercedendo Por nós Ainda mandou Um outro advogado Um outro Consolador Um do mesmo tipo Para estar Conosco Para nos assessorar Em tudo aquilo Que nós precisamos fazer Para que a gente Não saia do caminho Cuidado Para que ninguém Te seduza Para que ninguém Te desvie Da segurança Da verdade E da virtude E eu quero ver isso Com você Número um Cuidado Para que ninguém Te engane Te seduza Te desvie Da segurança E essa Segurança Gente Ela aponta Para a certeza Do amor de Deus Essa certeza Que nos dá paz Essa certeza De que Deus Está comigo De que Deus Valoriza a minha vida Essa é a nossa Segurança A nossa segurança É que Deus Vai chegar junto Na hora que eu precisar Somente Porque Ele me ama É a minha segurança Cuidado Para que ninguém Te desvie Da segurança De que Deus te ama Cuidado Para que ninguém Te seduza Fora dessa certeza Do amor de Deus Que gera em nós Uma paz Um descanso Um lugar De refúgio Deus é o nosso Lugar de refúgio O amor de Deus É o nosso lugar De refúgio Gente É uma coisa assim Apaixonante A gente falar Sobre o amor de Deus Em saber Que a gente Estava destinado Ao inferno E Ele nos deu vida Juntamente Com Cristo E eu era Inimigo de Deus Hã? Pecador Miserento Flamenguista Olha Opa Jesus Tinha que entrar Oh meu Pai do céu Ele me ama Aleluia Aleluia Em saber Em saber Que Deus Ele valoriza A sua vida Ao ponto De não melhorar A sua vida Mas te dar Uma nova vida E um novo destino E um novo plano E um plano De sucesso Para a tua vida Quando você Estava destinado A perdição A nossa segurança É que Deus Faz o que Ele Faz Porque Ele Me ama Porque Ele Não pode mudar Essa é a minha Segurança Todos os dias A minha segurança Não está no meu trabalho A minha segurança Não está Na minha conta bancária A minha segurança Está em Deus Porque os meus recursos Vêm de Deus Você tem aprendido Aqui nessa igreja Que o teu salário São ofertas Então está na hora De você semear Algumas ofertas Para que você Possa ver Deus se manifestando Na nossa vida Então abra a sua vida Você entende Que a sua vida Não é mais sua? Você entende Que você foi comprado? Que na hora Que você aceitou Jesus como teu Senhor Você disse Senhor Olha só A minha vida Já não é mais minha Toma a minha vida E quando você disse Toma a minha vida Ele disse Eu te dou a minha vida Quando você dá Você abre espaço Para receber Toma a minha vida Ele disse Eu te dou a minha vida Toma a minha vida E ele disse Eu te dou a minha vida Você disse Toma a minha vida E ele disse Eu te dou a minha vida Toma a minha enfermidade Ele disse Eu te dou a minha saúde Toma a minha falta Eu te dou todo o suprimento e provisão toma todo o caos na minha vida ele disse, eu te dou a minha paz na realidade eu sou a tua paz cuidado para que ninguém te engane dessa certeza porque as pessoas vão querer apresentar as suas necessidades para você para que você chore com elas mas Deus está hoje te enchendo da verdade para que você se levante na verdade e apresente a verdade em amor nós somos testemunhas da verdade quem está comigo? aleluia já vai passando aqui, dá um high five dá um high five aqui dá um high five aqui passou na minha frente e assim, aleluia Deus te ama, obrigado aleluia cuidado para que ninguém te desfie da verdade cuidado para que ninguém te desvie da segurança de que Deus me ama diga comigo, Deus me ama Deus me ama Deus me ama não deixa o inferno roubar essa certeza de você olha só verso 11 e verso 12 olha só o que diz Mateus 24, verso 11 e verso 12 diz então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos e por causa da multiplicação da maldade o amor da maioria das pessoas se esfriará o interessante é essa palavra esfriar ela é como se fosse um soprar gentil essa palavra esfriar é um soprar gentil já foi para um lugar onde a pessoa falou não, está frio e você falou assim eu aguento e você aguenta por alguns minutos e de repente vem aquele vento frio eu sei que você já experimentou isso aqui na igreja aleluia começou o culto aquela brisa coisa e tal e de repente o negócio foi ficando frio esse esfriar fala disso falam de algo gentil que vem chegando na sua vida aos pouquinhos e vem esfriando o seu relacionamento com Deus nada é do nada você já ouviu o pastor ele falar isso? nada acontece do nada a pessoa não sai do caminho do nada de uma hora pra outra esse esfriar não é de uma hora pra outra esse esfriar é uma brisa é um vento resfriado maligno e envenenado do inferno é interessante que essa palavra no grego esfriar psirro ela anda muito junto com a palavra psirre mente e onde é que o inferno vai soprando o seu vento maligno e envenenado na sua mente nos seus pensamentos então gente olha só o inferno lança pensamentos que geram sentimentos que formam desejos que levam a ações que nos afastam da segurança do amor do pai é um negócio assim sutil sabe pra que ler a bíblia hoje? pra que falar com Deus hoje? um negocinho sutil pra que vir pra quinta-feira de novo? aí na próxima quinta vem ele de novo mas olha você não foi pra quinta-feira passada caiu um raio na sua cabeça? não então o cara tá tudo bem Deus sabe pastor da minha situação o inferno lança pensamentos que geram o que? sentimentos que formam o que? desejos que levam o que? ações que nos afastam da segurança do amor do pai constantemente nós temos que dizer pra nós mesmos na realidade é você deixando o Espírito Santo através dos teus lábios dizer pra você mesmo que Deus te ama e você já pula da cama com a certeza no teu coração porque vai ser mais um dia onde o amor de Deus vai se manifestar na minha vida número um Jesus então diz cuidado pra que ninguém vos engane da segurança do amor do pai número dois Jesus então diz cuidado pra que ninguém vos engane vos desvie da verdade anote em número dois a verdade enganar então aqui tem o sentido de seduzir de desviar ou sair do caminho da verdade e a verdade gente aponta pra crença na fidelidade e na veracidade do que Deus falou e prometeu pra gente vou falar mais uma vez a verdade aponta pra crença na fidelidade e na veracidade daquilo que Deus falou e prometeu Deus já falou alguma coisa pra você três pessoas aleluia Senhor fala com essa igreja Jesus Jesus Deus já falou alguma coisa com você a Bíblia diz que ele é fiel e se ele fez promessas pra você ele é fiel o que eu acho interessante quando você quando você vê por exemplo Hebreus capítulo 11 é o fato de que aqueles homens aqueles heróis da fé pasmem eles não creram como é que eu posso dizer isso de maneira certa não é que eles não creram na promessa eles creram naquele que fez a promessa a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e quando ele creu em Deus ele tinha a certeza de que Deus iria cumprir porque Deus não muda a palavra que ele fala pra você é espírito e é vida no momento que ele fala a palavra vem a existência e ele não pode voltar atrás então se ele fala pra você que você tem um chamado se ele fala pra você que ele vai fazer algo acontecer na sua vida na realidade aquela bênção aquela palavra se torna espírito e verdade e se atrela a você e muitas vezes nós ficamos assim mas o chamado não está acontecendo ele já está com você Deus agora precisa trabalhar em você pra que você perceba aquilo que ele falou e você se abra pra que aquilo que ele falou se torne realidade na sua vida pasmem e através da sua vida porque o que Deus fala pra você preste atenção não é somente pra você Deus usa o seu chamado Deus usa a sua vida pra ser veículo de bênção e salvação pra todos aqueles que te cercam o seu chamado não é seu o seu dom não é seu o seu talento não é seu é de Deus e é pra outras e é pra outras pessoas nós temos se a gente começar a parar de achar que tudo é meu tudo é meu tudo é meu as pessoas verão ainda mais a manifestação da glória de Deus diz aí pro teu irmão teu chamado não é teu vira aí pro teu irmão teu carro não é teu olha ele não calma pode dar problema pastor aleluia melhor a gente recolher aleluia olha só o mundo quer gerar incerteza e frustração no que Deus disse e com isso minar a certeza de quem ele é o mundo quer gerar incerteza e frustração no que Deus disse e com isso minar a certeza de quem Deus é vai lá comigo em segunda Pedro volte lá em terceiro onde você estava e vem descendo ok e eu quero ver com você algumas passagens agora de segunda Pedro segunda Pedro capítulo 2 a gente está falando a respeito de nós estarmos firmes na verdade de Jesus dizendo cuidado para que ninguém vos engane e o apóstolo Pedro aqui em segunda Pedro capítulo 2 verso 1 e 2 diz mas houve também mas houve também entre o povo falsos profetas como entre vós haverá falsos mestres os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras negando até o Senhor negando até a pessoa de Deus que os resgatou trazendo sobre sobre si mesmos repentina destruição e muitos seguirão as suas dissoluções por causa dele será blasfemado o caminho da verdade cuidado para que ninguém vos afaste do caminho da verdade é o que Jesus está falando número 1 cuidado para que ninguém vos afaste da segurança do amor de Deus número 2 cuidado para que ninguém te afaste do caminho da verdade nós temos que estar certo que aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumprir que não chega nem cedo nem tarde demais ele vem na hora certa no ponto certo da maneira certa Deus sabe o que faz ele está no controle gente não tem coisa mais certa no meu coração Deus está no controle e porque ele está no controle tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus não é aqueles que tem um sentimento acerca de Deus você tem que entender que o amor é uma natureza o amor é uma decisão andar em amor é uma decisão então tudo coopera para aqueles que decidem andar na verdade tudo coopera para aqueles que decidem deixar a nova natureza de Deus que é o amor fluir através de nós tudo coopera quando você anda em amor dá tudo certo vai lá comigo em Pedro capítulo 3 segundo Pedro ainda capítulo 3 o mundo quer gerar incerteza e frustração do que Deus disse e com isso minar a certeza de quem ele é no verso 1 diz amados já é esta a segunda carta que vos escrevo em ambas as quais desperto com admoestações o vosso o que? o que diz aí? ânimo sincero pastor essa igreja está muito animada o apóstolo o apóstolo Pedro estava querendo animar as pessoas aqui ei Jesus está voltando isso para nós é ânimo verso 2 para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos sabendo primeiro isso que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando segundo as suas próprias concupiscências os seus próprios desejos a sua própria maneira não pastor deixa comigo que eu sei como é que é esse negócio e dizendo onde está a promessa da sua vinda? já ouviu alguém falar isso? Jesus fala que vai voltar há mais de dois mil anos onde é que está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram verso 4 ainda todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação ou seja Deus prometeu algo para você e onde é que está? é assim ou não é? segura o dedo aí vai lá no salmo primeiro rapidinho o apóstolo Pedro aqui está falando dos escarnecedores gente vai voltar para aí então segura o dedo salmo primeiro verso primeiro diz abençoado estou lendo da King James atualizada salmo primeiro verso primeiro abençoado com felicidade bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos o apóstolo Pedro está falando dos escarnecedores aqueles que zombam da promessa de Deus aqueles que zombam do chamado de Deus na tua vida aqueles que dizem para você mas onde está o teu Deus? onde está aquela promessa que ele falou que ele salvaria tu e a tua família onde está a Bíblia fala no verso segundo aí de salmo ao contrário a sua plena satisfação está na lei do Senhor naquilo que Deus fala e na sua lei ele faz o que? medita de dia e de noite sabe por que? a meditação da palavra através da pregação da palavra ela gera fé no nosso coração para que a gente confie para que a gente ande em segurança no caminho da verdade volte lá em 2 Pedro por favor 2 Pedro capítulo 3 a gente estava terminando de ver o verso 4 onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação verso 8 pula aí para o verso 8 mas vós amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia porém é longânimo para convosco não querendo que ninguém se perca senão que todos venham a arrepender-se o que para nós parece o que para o mundo parece que está demorando para nós Deus está tratando Deus está cuidando para que muitas pessoas vejam Deus através de mim e de você Deus está tratando de você Deus está tratando do teu futuro Deus está tratando do teu chamado Deus está tratando da tua família Deus está tratando do teu filho Deus está tratando do teu emprego Aleluia Deus é Deus que cuida Verso 13 Nós porém, segundo a sua promessa Aguardamos, temos a expectativa de novos céus E nova terra Nos quais habita a justiça Deus não falha na sua promessa Aquilo que ele diz é a verdade Então Jesus em Mateus capítulo 24 está dizendo Cuidado, para que ninguém te engane Te desvie do caminho da segurança O caminho da plena certeza do amor de Deus Número 2 Para que ninguém te engane E te desvie do caminho da verdade Daquele que fez a promessa Número 3 Enganar tem o sentido de seduzir De desviar da virtude Número 1 da segurança Número 2 da verdade Número 3 da virtude E a virtude aponta Para as características De Deus em nós Ou do seu poder Operando em nós Aí em 2 Pedro Ou melhor 1 Pedro Capítulo 2 Capítulo 2 Verso 9 Nós estamos falando De não nos desviarmos da virtude De não nos desviarmos Das características de Deus em nós 1 Pedro Capítulo 2 Verso 9 Diz porém Vós sois geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus Cujo propósito Cujo propósito É proclamar As grandezas As virtudes As características A natureza Daquele que vos convocou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Deus não somente Quer Que você não se desvie Da verdade Mas Deus também Quer que você saiba Que essas virtudes Estão dentro de você Que você tenha As características divinas Dentro de você O fruto do Espírito Está dentro de você Deus quer com que você Entenda isso Por quê? Porque o diabo Não quer que você Se veja como você é Quando você entende Quem Deus é Quando você entende Que quem Deus é Veio se instalar Dentro de você E quem Deus é Fez de você Uma pessoa diferente O diabo já perdeu Eu falei pra você No domingo de noite Que o diabo Não tem problema Com o quanto de conhecimento Você tem O diabo tem problema Com o quanto de revelação Você tem Você pode se encher Você pode googlar Tudo o que você quiser Passar o dia inteiro Googlando Sobre Deus Mas enquanto você Não tiver revelação De Deus Nada vai acontecer Na sua vida Enquanto você sentar Aqui querendo ouvir Um sermão Pra encher a sua cabeça Nada vai acontecer Na sua vida Mas no momento Que você se abre E o Espírito Santo Revela a palavra De Deus pra você E você pega Esse pontinho De revelação E você coloca Em prática Você vê Um novo dia Arraiando Então para de chorar Por causa das tribulações As tribulações Não são mais fortes Que o Deus Que está dentro de você O problema Não está Do lado de fora O problema Não está Do lado de fora Ai fulano de tal Ai fulano de tal Ai porque ninguém Fala comigo O problema Não está Do lado de fora O problema Está em como Nós respondemos As situações O diabo não quer Que você se veja Como você é Um filho Cujo poder De Deus está E opera Em você Te capacitando A resistir E vencer O engano Que te puxa Para uma vida Fora da graça E da fé É muito fácil Culpar os outros Falo no amor Aleluia É muito fácil Meu marido Isso Minha esposa Aquilo Meus filhos Aquilo Outro Agora A gente se levantar Na verdade Num amor E resistir Num amor E calar a boca Num amor A ecos de macho Aí é que a gente prova O quanto Espiritual Nós realmente somos Entenda a palavra Espiritualidade Como a palavra Maturidade O espiritual Não é aquele Que fala em línguas Em todo o tempo E o apóstolo Paulo Dizia E eu falo mais Em línguas Do que todo mundo Aqui Todo mundo reunido E ainda falo mais Em línguas Que só falo em línguas Mais do que Deus Aleluia O que Paulo Estava querendo dizer Ali gente Não era que ele falava Mais porque ele era melhor Paulo entendia Na maturidade Do espírito dele Que era necessário Fazer investimentos Espirituais Para que o natural Se rendesse Ao sobrenatural Você quer vencer O natural Com armas do natural Você não vai vencer Porque as armas Da nossa guerra Não são carnais A gente fala E declara Que maior É aquele Que está conosco Mas no dia Da crise A gente Deixa o maior E vai tentar Fazer o negócio Na nossa própria força A gente quebra a cara Eu estou para ver Uma igreja Que se levanta Na força do espírito E que sabe Andar E responder As situações Com a nova vida Que tem em Cristo Jesus Quem está comigo? Esse é o exército Que Deus tem preparado Essa é a noiva Que o filho tem esperado Essa é a família Que o pai tem levantado Para si Esse é o templo Que o Espírito Santo Tem habitado E nesses últimos dias Nós não podemos Abrir mão Dessa verdade Chega de lutar Com as mesmas armas Do mundo Sabe por quê? O mundo dá para a gente Armas carnais Sabendo Que as nossas armas São todas perecíveis A arca da aliança Foi dada De volta Para o povo Num carro de boi E Davi tinha que saber Gente Não é em carro de boi É no ombro Davi tinha que saber De aquilo Davi estudava O inferno Apresenta armas Para a gente É como se desse Uma arma bonita Para a gente Mas quando você faz Assim é aquela arma De plástico E você tenta lutar Com aquela arma De plástico E nada acontece Nada acontece A Bíblia fala Para você se revestir Da armadura de Deus E você tem A espada Da palavra Que é uma espada De dois gumes Capaz De separar Alma E espírito A espada Da palavra Ela é capaz De separar O que é espiritual E o que é sentimento A espada Da palavra Não troque A espada Da palavra Pela espada Do mundo Gente Cuidado Para que ninguém Te engane O diabo Não quer Que você se veja Como você é Filho Cujo poder De Deus Está e opera Em você Te capacitando A resistir E vencer O engano Que te puxa Para uma vida Fora da graça Da fé Segundo a Pedro Se você está aí ainda Segundo a Pedro Do capítulo 3 Até o verso 19 Você vai ver Que o apóstolo Pedro Ele fala Da condição De uma pessoa Que vive Do engano Das trevas Porque rejeitou O poder Purificador Da palavra A palavra Está te limpando Nessa noite Nós somos Uma companhia De descontaminados E nós vamos Permanecer Descontaminados Essas pessoas Aqui de Segundo a Pedro Capítulo 3 Capítulo 2 Verso 3 Verso 19 Segundo a Pedro 2 Do 3 A 19 Diz Que eles voltaram Ao estilo Antigo De viver Em apostasia E sabe o que é Essa apostasia? É o esfriar É aquela brisa Assim Não, fazer isso Não precisa mais Dízimos E ofertas Precisa mais Deus sabe Ter um relacionamento Sadio Com tua esposa Valorizar Tua esposa Afinal de contas Eu sou o sacerdote Da caça Muitas vezes Nós estamos Envenenados E não sabemos Essas pessoas Aqui de Segundo a Pedro Capítulo 2 Verso 3 Até o verso 19 Abandonaram O purificar Da palavra E voltaram Para o estilo De vida Antigo Segundo a Pedro Capítulo 2 Aí sim Acompanhe comigo A partir do verso 20 Que diz Porquanto Se depois de terem Escapado Das corrupções Do mundo E pelo Pelo pleno Conhecimento Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Ficaram de novo Envolvidos Olha só Que interessante Ficaram de novo Envolvidos Nelas E Vencidos Aquele que é Mais do que Vencedor Deixou de se Purificar Foi Envolvido Envenenado E o estádio Onde ela está Não é de mais Do que vencedor É de vencido Cuidado Para que ninguém Te engane Tornou-se-lhes O último estado Pior do que o primeiro Porque melhor Lhes fora Não terem conhecido O caminho da justiça Do que conhecendo Desviaram-se Do santo mandamento Que lhes fora dado Que lhes fora Pregado E esse santo mandamento Fala da lei moral Gente Apóstolo Pedro Aqui não está querendo Voltar para o judaísmo Apóstolo Pedro Não está querendo Voltar para a lei Ele está falando De um santo mandamento Que foi implantado No nosso coração Como diz Jeremias Que agora já não há mais Em Romanos diz Alguma condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Que não vivem mais Segundo a lei Do pecado e da morte Mas segundo a lei Do espírito e da vida É disso que o apóstolo Pedro Está falando De uma nova vida Que está dentro de nós Mas eles se desviaram Daquilo que eles ouviram Eles se desviaram Daquilo que foi pregado Da palavra Vai um pouquinho Vai um pouquinho mais Para frente Para Judas Aleluia Que bom que você veio Jesus está voltando Jesus está voltando E esses são os fins Dos tempos Judas verso 3 Começando aí no verso 3 Diz amados Enquanto eu empregava Toda a dirigência Para escrever-vos Acerca da salvação Que nos é comum Sentia necessidade De vos escrever Exortando-vos A pelejar Pela fé Que de uma vez Para sempre Fui entregue Aos santos Porque se introduziram Furtivamente Certos homens Que já desde há muito Estavam destinados Para esse juízo Homens ímpios Que convertem Em dissolução A graça Do nosso Deus E negam O nosso único Soberano E Senhor Jesus Cristo Verso 17 Mas vós amados Lembrai-vos Aleluia Espírito Santo Nos lembra disso Mas vós amados Lembrai-vos Das palavras Que vos foram ditas Pelos apóstolos Do nosso Senhor Jesus Cristo Aos quais Vos diziam Nos últimos tempos Haverá escarnecedores Andando segundo As suas ímpias Concupiscências Estes são os que Causam divisões São sensuais E não Tem O Espírito Mas vós Amados Ha Edificando-vos Sobre A vossa Fé Santíssima Orando No Espírito Santo Conservai-vos No amor De Deus Esperando Esperando A misericórdia Do nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida Eterna Verso 24 Ora Aquele Que é Poderoso Para vos Guardar De tropeçar E a palavra Poderoso Aqui É a palavra Dunamis A Bíblia diz Que naquele dia Do Pentecostes Desceu sobre eles O Espírito Santo Jesus Jesus profetizando Falou Vocês receberão Dunamis Dunamis Se você tem A pessoa Do Espírito Santo Dentro de você Você tem Dunamis O poder Explosivo E miraculoso De Deus Que te capacita E te sustenta Está dentro De você Gente Está dentro De você O apóstolo Judas Está falando Assim Ora Aquele que é Poderoso Aquele que tem O poder E a disposição Aquele que tem A força E a ação Ele é Poderoso Para vos Guardar De tropeçar Enquanto nós Continuamos Ligados Na videira Já fiz um Merchan Na minha série De domingo Aleluia Enquanto nós Estamos Ligados A videira E nós Estamos Sugando Desse poder Enquanto nós Estamos dependendo Dessa Dunamis Ele nos Livra de Tropeçar Ele nos Livra de Todo engano Ora Aquele que é Poderoso Para vos Guardar De tropeçar E apresentar E apresentar-vos Ante a sua glória Imaculados E jubilosos A único Deus Nosso salvador Por Jesus Cristo Nosso Senhor Glória Majestade Domínio E poder Antes de todos Os séculos E agora E para todo Sempre Amém Deixa eu ler Com você Uma última Passagem Volte a Segunda Pedro Por favor Ele é Poderoso Para nos Guardar Esses últimos Dias São dias Ainda mais Importantes Para vivermos Debaixo Da inspiração E direção Do Espírito Segunda Pedro Capítulo 3 Verso 14 Até o Verso 18 Você pode Ficar de pé Vamos terminar Com essa Passagem Por favor Segunda Pedro Capítulo 3 Pelo que Amados Como Estás Aguardando Essas Coisas Procurai Diligentemente Que por Eles Sejais Achados Imaculados Irrepreensível Em paz E tende Por salvação A longanimidade Do nosso Senhor Como Também O nosso Amado Irmão Paulo Vos Escreveu Segundo A sabedoria Que lhe Foi Dada Como Faz Também Todas As Suas Epístolas Nelas Falando Acerca Dessas Coisas Mas Quais Apontos Difíceis De Entender E Ele Diz Aqui Que Os Indoutos E Inconstantes Torcem Que Os Indoutos E Inconstantes Torcem Sabe Sabe Por quê Porque Os inconstantes Não conseguem Conhecer A plenitude Daquilo Que Deus É Porque Não Continuam A Conhecer A Deus José Chega Um ponto De dizer Pra gente Prosseguir E Conhecer Conheçamos E Prossigamos Firmemente Adorando E Conhecendo Yahweh O Senhor Tão Certo Como Nasce O Sol Sua Vinda Ocorrerá Sobre Todos Nós Como As Boas Chuvas Que Vivificam A Terra Nos Tempos Apropriados Os Indoutos E Inconstantes Torcem Como Fazem Também Com as Outras Escrituras Para Sua Própria Perdição Verso 17 Segundo Pedro 3 Vós Portanto Amados Sabendo Isso De Antemão Guardai Vos De Que Pelo Engano Dos Homens Perversos Sejais Juntamente Arrebatados Os Homens Perversos Sejais Juntamente Arrebatados E Descaiais Da Vossa Firmeza Constância Fidelidade Segurança Verdade Virtude Antes Crescer na Graça E no Conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele Seja dada Glória Assim Agora Como até O dia Da Eternidade Toda Honra E toda Glória Para Ele Senhor Nós Te agradecemos Pela Tua Verdade Que nos Conduz Na Justiça Pela Tua Verdade Que guia Os Nossos Passos Obrigado Senhor Pela Tua Verdade Que aponta O caminho E nos Protege No caminho Obrigado Senhor Porque estamos Nesse mundo Com propósito Obrigado Senhor Obrigado Porque estamos Na Tijuca Com propósito Obrigado Porque estamos Em Niterói Com propósito Obrigado Senhor Porque a Tua Igreja Está nesse Brasil Com propósito Senhor Senhor Para que homens Te conheçam E homens Te conhecerão Através De pessoas Homens Te conhecerão Através De nós Senhor Que privilégio Senhor Pai Nós queremos Te conhecer Cada vez Mais E te conhecendo Cada vez Mais Nós possamos Te representar De forma Cada vez Melhor Senhor Pai Para que Nós não Sejamos Enganados Senhor Queremos Permanecer Com a Tua Ajuda Senhor Não na Nossa Própria Força E não No nosso Próprio Esforço Queremos Permanecer Contigo Até O final Até O final Diga comigo Até O final Diga Eu não Abro mão Eu sou O que eu sou Pela graça De Deus Diga O poder A Dunamis A presença Do Espírito Santo Me ajuda A viver Em segurança Em verdade E em virtude No nome de Jesus Será que você pode Aplaudir Esse rei maravilhoso Aleluia 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 Sai daqui Na segurança De que Deus Te ama De que você Está andando Na verdade E que a Virtude de Deus Já está em você Que Deus te abençoe Tenha uma Excelente noite Passa lá No espaço Gourmet Temos algo Preparado Para você Para que você Não vá De barriga vazia Para casa Às vezes a jornada É longa De um ônibus Deus te abençoe Tem uma excelente noite Você que nos acompanha Pela internet Que Deus te abençoe No nome de Jesus A gente está de volta No domingo Pela manhã Às dez e meia No nosso culto ao vivo Deus te abençoe No nome de Jesus Deus te abençoe No nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe O que é isso?